Ó meu pai Oxalá, abençoe e proteja a todos nós, que a sua luz divina ilumine os caminhos da nossa escola, para que tenhamos muita paz e prosperidade, seu epababá, axé! H de ouro é paixão verdadeira, soberana e guerreira, seu canto é de fé, um enjeixado abatucado da Pompeia, um cortejo, uma só voz em aquarela, é tudo o que sonhei, 100% pulsação, 100% emoção, A cor meu pai e a ospede a sua proteção, no ritual de fé e misericórdia, todo Oxalá se revelou, Escutar minha voz em oração, evocar nos cantos um sopro de vida, e todo o reino em águas limpas renascer, purificando o sentimento afastar. Repete aí, hein! Ó meu papá Oxalá, Oxalá, vem ensinar, o mundo gira, Oxalá é minha lutador, tão sublime suas formas de amor, Iluminado de sabedoria, mais que pedir é agradecer, com iguarias, em oferendas, revela a benção em nossas vidas, Vou batalá, consagrar o seu alá, no meu aê, a luz volta a reinar, felicidade, vem no xerê, Egoa cantos de paz, esse amor, no ar você de Oxalá, eu vou, meu povo vem festezar, você é do meu viver, A guia de ouro é, paixão verdadeira, soberana ninguém queira, eu canto de fé, no ingestado a batucada da pompeia, Um cortejo, uma fobosa, em aquarela, a guia de ouro é, paixão verdadeira, soberana ninguém queira, Seu canto é de fé, no ingestado a batucada da pompeia, um cortejo, uma fobosa, em aquarela, Acorre o pai, e a voz pede a sua profissão, ritual de fé e misericórdia, Jorum, o xerê, se revelou, escutar minha voz em oração, Evocar nos cantos um sopro de piedade, e todo o que nem a voz limpa, sem nascer, Presidente, e todo o que nem a voz limpa, a cantar, Jorê, papapá, ó meu babá, oxalupã, vem ensinar, o mundo gira, Oxalinha, lutador, tão sublime suas formas de amor, Jorê, papapá, ó meu babá, oxalupã, vem ensinar, o mundo gira, Oxalinha, lutador, tão sublime suas formas de amor, Iluminados de sabedoria, mais que pedir é agradecer, Com iguarias, em oferendas, revela a benção em nossas vidas, O batalá, consagrar o seu alá, Cada valente, meu aê, Sintina em França, A voz volta, reina, felicidade, Vem do chileiro, Pegou a cansa de paz, E amor, No aposento, Oxalá, Eu vou, 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 A guerra de ouro é, Vai ser uma verdadeira, Soberano e guerreira, Seu canto é de pé, Suízo e chata, Batucada da Pompeia, Um cortejo, Uma só voz em aquarela, A guerra de ouro é, Vai ser uma verdadeira, Soberano e guerreira, Eu canto é de pé, Suízo e chata, Batucada da Pompeia, Um cortejo, Uma só voz em aquarela, Bate no peito e diz, Solta o bicho, É hora do show, E que a luz divina nos ilumine, Pro caminho da vitória,